E aí pessoal do meu canal, aqui é o Christian, venho trazer para vocês aqui um suplemento moderno anti-ansiedade plus, ele não tem efeitos colaterais, ele é 100% natural. Anti-ansiedade plus é um suplemento 100% natural, como eu falei, destinado a prevenir os sintomas de ansiedade. A mistura especial de ingredientes naturais dentro do anti-ansiedade plus hospeda uma série de benefícios para a mente e para o corpo. Estes incluem a regulação da atividade cerebral, reduzindo o estresse, elevando o humor e depressão, e também regulação dos efeitos adversos fisiológicos a ansiedade tem sobre o corpo. Os ingredientes dentro do anti-ansiedade plus ajudam a reduzir o estresse, como eu já falei, que pode ser um precursor de muitos efeitos negativos na nossa vida, como ataques de pânicos, alterações comportamentais, deficiências do sistema nervoso central, deficiências do sistema imunológico, alterações cardiovasculares, sistemas digestivos irritáveis. Anti-ansiedade plus, compre pelo link na descrição do vídeo. Tá aí então, pessoal, mais um produto que eu trago aí pra vocês, né? Anti-ansiedade plus. Temos hoje maneiras naturais de combater a ansiedade, não precisamos tomar medicamento cheio de efeitos colaterais. Tá dado a dica, forte abraço pra vocês, valeu, até mais! Tchau! Tchau!